E a quarta-feira semana, embaixador Estados Unidos América Batimor-Leste, Kevin Blackson, visita o edifício Grupo Médio Nacional. E a visita refere o embaixador promete se facilita a formação da instituição média, Lilio e a área de jornalismo no Mósforo Formação com a reportagem investigativa. So, we're very active in this sector. We provide a number of scholarships, English language training, exchange programs. We sponsor conferences where the journalists can come together. We have one coming up where we will bring an outside consultant to focus on investigative journalism, investigative reporting. So, we're very proud of our work to partner with the media companies in Timor-Leste. So, we're very happy to be here today. O inglês é como o Leli. Iambíbanel diplomata americano refere congratulamos Grupo Médio Nacional to comemora el aniversario de DALHAD e a laurence sanólogo recién vimos fulan junho. How content? Obrigado, Sr. Serrano e o diretor da convida, Raul. Estou agora para visitar uma companhia, a mídia Barak e a Dili. A mídia, independente, livre, é importante, é importante a nós. Então, a cara que visita a colaboração com a companhia Serrano, oferece entrevistas. Então, a cara que visita a colaboração com a companhia Serrano, e agradeço a colaboração com a companhia Serrano. Obrigado, Sr. Serrano. Obrigado, Sr. Serrano. E aí E aí Obrigado, Sr. Serrano. Obrigado, Sr. Serrano. Obrigado, Sr. Serrano. Obrigado, Sr. Serrano. 안녕e